Ainda bem que toco, esta música suave Posso dançar com você, como no passado Dançando assim, eu tenho você nos meus braços E posso sentir teu corpo no meu E teu peito desse jeito, apertado no meu peito E teu rosto colado no meu Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas não devem saber Me abrace mais forte, não se importe com os outros casais Que bom se esta música não terminasse jamais Ainda bem que toco, esta música suave Posso dançar com você, como no passado Dançando assim, eu tenho você nos meus braços E posso sentir o teu corpo no meu E o teu peito desse jeito, apertado no meu peito E teu rosto colado no meu Me convida a dizer Coisas que as outras pessoas não devem saber Me abrace mais forte, não se importe com os outros casais Que bom se esta música não terminasse jamais Que bom se esta música não terminasse jamais Amém